A Prefeitura do Rio voltou a divulgar os contratos das obras sem licitação reveladas pelo RJ2 no mês passado. No diário oficial de hoje, estão publicados os contratos de cinco delas. Todas estão na planilha da GeoRio. São cinco canteiros, dois na Avenida Niemeyer. As obras somam mais de 17 milhões de reais e só tiveram os contratos assinados no fim do mês passado, mais de cinco meses depois das chuvas que atingiram o Rio, todas em contratação emergencial.